SEÇÃO 14. Alienação fiduciária em garantia no âmbito do mercado financeiro e de capitais. Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei nº 1.0406, de 10 de janeiro de 2002, Art. 66-Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, seu ver, e as demais comissões e encargos. § 1º Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se identifica por números, marcas e sinais no contrato de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identificação dos bens do seu domínio que se encontram em poder do devedor. § 2º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal. § 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, asta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada. § 4º No tocante a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, o disposto nos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. § 5º Aplicam-se a alienação fiduciária e a cessão fiduciária de que trata esta lei os artigos 1421. § 6º Aplicam-se a alienação fiduciária e a cessão fiduciária de que trata esta lei o disposto no artigo 644 da Lei nº 1.0406, de 10 de janeiro de 2002. § 6º Não se aplica a alienação fiduciária e a cessão fiduciária de que trata esta lei o disposto no artigo 644 da Lei nº 1.0406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 56. O Decreto-Lei nº 9.11, de 1º de outubro de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º § 1º 5 dias após a executada eliminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes. Quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual bem lhe será restituído livre do ônus. § 3º O devedor fiduciante apresentará a resposta no prazo de 15 dias de execução da liminar. § 4º A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. § 5º Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. § 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alinado. § 7º § 7º A multa mencionada no § 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. § 8º A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo independente de qualquer procedimento posterior. NER Artigo 8º O procedimento judicial disposto neste decreto-lei aplica-se exclusivamente às hipóteses da seção 14 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, ou quando o ônus da propriedade fiduciária tiver sido constituído para fins de garantia de débito fiscal ou previdenciário. Artigo 57. A Lei nº 9.514, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 5º § 2º As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFNR. Artigo 8º Artigo 8º § 3º Os emolumentos devidos aos cartórios de registros de imóveis para cancelamento do regime fiduciário e das garantias reais existentes serão cobrados como ato único. NER Artigo 22 Parágrafo único. A lei na ação fiduciária poderá ter como objeto bens anfiteúticos, sendo também exigível o pagamento do laudêmio se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário. NER Artigo 26. Parágrafo 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão intervivos e, se for o caso, do laudêmio. Parágrafo 8º O fiduciante pode, com anúncia do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no artigo 27. NER Artigo 27 Parágrafo 7º Parágrafo 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser emitido na posse. NER Artigo 37-A Artigo 37-B Será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano sem concordância por escrito do fiduciário. NER Artigo 38 Alterações no Código Civil Artigo 58 A Lei nº 1 0.406, de 2002. Código Civil passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 819-A Vetado Artigo 1331 § 3º A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Artigo 1336 Inciso 1º Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. § 1º Vetado Artigo 1351 Depende da aprovação de 2.3 dos votos dos condomínios alteração da convenção, a mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos condomínios. Artigo 1.368-A As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. Artigo 1485 Artigo 1585 Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro, e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que então lhe competir. N.R. Alterações na Lei de Registros Públicos Artigo 59 A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 167 Inciso 2 Item 21 Da Seção de Crédito Imobiliário Artigo 212 Se o registro ou a verbação for missa, e precisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. Parágrafo único A opção pelo procedimento administrativo previsto no artigo 213 não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada. Artigo 213 O oficial retificará o registro ou a verbação Inciso 1 Inciso 1 De ofício ou a requerimento do interessado nos casos de Alínea a Omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título Alínea b Indicação ou atualização de confrontação Alínea c Alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial Alínea d Retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais Alínea e Alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro Alínea f Reprodução de descrição de linha divisória de móvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação Alínea g Inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas Inciso 2. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Parágrafo 1. Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial averbará a retificação Parágrafo 2. Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em 15 dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitação do oficial de registro de imóveis, pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la Parágrafo 3. A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do registro de imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contigo ou aquele fornecido pelo requerente, não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação do confrontante mediante a de tal Com o mesmo prazo fixado no parágrafo 2º, publicado por duas vezes em jornal local de grande circulação Parágrafo 4º. Presumir-se-á, a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação Parágrafo 5º. Fim do prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida, se houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante O oficial intimará o requerente e o profissional que houver assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre a impugnação Parágrafo 6º. Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias Parágrafo 7º. Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes das áreas remanescentes Parágrafo 8º. As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados Parágrafo 9º. Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural ou imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística Parágrafo 10º. Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus eventuais ocupantes O condomínio geral, de que tratam os artigos 1314 e seguintes do Código Civil, será representado por qualquer dos condôminos e o condomínio-edilício, de que tratam os artigos 1331 e seguintes do Código Civil, será representado, conforme o caso, pelo síndico ou pela comissão de representantes Parágrafo 1º. Independe de retificação Inciso 1º. A regularização fundiária de interesse social realizada em zonas especiais de interesse social, nos termos da Lei nº 1.0.257, de 10 de julho de 2001, promovida por município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 20 anos Inciso 2º. A adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos Artigos 176, § 3º e 4º, e 225, § 3º, desta Lei § 1º. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para constatação de sua situação em face dos confrontantes e localização na quadra § 1º. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição § 1º. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais § 1º. Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da Administração Pública Artigo 214 § 1º. A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos § 2º. Da decisão tomada no caso do § 1º caberá pela ação ou agravo conforme o caso § 3º. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitivo das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel § 4º. Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio § 5º. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel § 6º. Alteração na lei do FGTS Artigo 60. O caput do artigo 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 9º. As aplicações com recursos do FGTS poderão ser realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal e pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, SFH, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em operações que preencham os seguintes requisitos Artigo 61. A lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações Artigo 32. Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Artigo 39. Vetado. Alterações na lei de protesto de títulos e documentos de dívida. Artigo 62. Vetado. Normas complementares a esta lei. Artigo 63. Nas operações envolvendo recursos do sistema financeiro da habitação e do sistema financeiro imobiliário, relacionadas com a moradia, é vedado cobrar do mutuário a elaboração de instrumento contratual particular, ainda que com força de escritura pública. Artigo 63-A. Revogado. Artigo 64. Vetado. Artigo 65. O Conselho Monetário Nacional e a Secretaria da Receita Federal, no âmbito das suas respectivas atribuições, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta lei. Vigência. Artigo 66. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogações. Artigo 67. Ficam revogadas as medidas provisórias nº 2.160-25, de 23 de agosto de 2001, 2.221, de 4 de setembro de 2001, e 2.223, de 4 de setembro de 2001, e os artigos 66 e 66-A, da lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965. Artigo 65. Artigo 65. A CIDADE NO BRASIL